Oi todo mundo! Este daqui é um tipo de vídeo que eu não costumo fazer muito que eu espero que vocês gostem se vocês não gostam de vídeos de comprinhas eu sinto muito, mas o próximo vídeo não será de comprinhas e eu não faço muitos deles no canal e eu não faço esse vídeo querendo mostrar o que eu comprei, tipo, olha o que eu tenho não, é só porque eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, então estou dando uma chance de fazer um desses daqui porque normalmente eu não compro tanto no mês, mas nesse mês, tipo Mariana, você caprichou então eu decidi dividir com vocês as primeiras coisas são algumas coisas, na verdade, cosméticas a primeira é que eu comprei uma nova da minha solução higienizadora de pincéis, da Marina do Tio Beauty esta solução higienizadora de pincéis é um dos meus métodos favoritos de limpar os meus pincéis eu fiz um vídeo a respeito de como eu limpo os meus pincéis, eu vou deixar ele linkado aqui se a Mariana do futuro lembrar o que eu espero que ela lembre e eu gosto muito e eu precisava de uma nova então a minha estava acabando fora isso, eu também comprei as tintas que eu estou usando no meu cabelo agora na verdade uma delas já saiu e só restou a outra essa aqui é a Pimpin Purple e essa aqui é a Blue Velvet ambas são da Special Effects e eu comprei ambas no Mercado Livre com um vendedor que eu já comprei 3 vezes altamente indico vai ter o link dele no post no blog Special Effects é a marca que eu gosto do meu cabelo que o meu cabelo gosta eles duram muito pra mim eu pintei só uma vez e tipo já faz 3 semanas e a Pimpin Purple continua firme e forte a Blue Velvet saiu mais rápido porque a azul sai mais rápido então é isso e pra finalizar, de cosméticos eu comprei alguma coisa que eu queria há muito tempo eu mencionei meus vídeos favoritos então se você viu aquele vídeo você deve saber disso mas eu sou muito fã da Nicki Minaj eu adoro a Nicki Minaj e eu queria o perfume dela, o Pink Friday e eu vou gravar, regravar na verdade o meu vídeo de coleção de perfumes porque eu errei o foco quando eu gravei opa, derrubando coisas e esse daqui é o perfume da Nicki Minaj se você for ver parece um pouquinho a parte do busto lembra um pouco do Jean Paul Gartier mas eu gostei muito que eu comprei o perfume infelizmente ele não combina muito com essa época do ano porque ele é extremamente frutal e pra cima docinho e ele parece que você está num lindo carrossel de alegrias e diversões num parque você capta muito você tem baunilha aqui você tem um toque floral que não é demais ele está bem balanceado com o lado gourmet e gourmand o perfume então eu vou falar mais dele no vídeo de coleção de perfumes quando eu vou falar de notas etc porque no momento eu estou meio eu já gravei o vídeo então o meu nariz já está perdido aqui então é isso pra cosméticos e daí eu tenho um item que eu também mencionei nos meus favoritos desse mês que esse daqui é o meu o meu vídeo esse daqui é o meu vestido do R2D2 da Black Mill Clothing é o meu primeiro item de lá e eu adorei ele eu ainda não tive a chance de usar fora de casa porque ficou muito frio depois da semana que ele chegou ele chegou dia 12 de maio e depois veio muito, muito frio mas eu estou apaixonada por ele é o maior veja hora de usá-lo e daí eu também falei isso aqui nos meus favoritos então eu vou mostrar esse daqui é um vestido que eu comprei na C&A ele é um vestidinho básico azul marinho e eu já usei ele então eu vou colocar uma foto aqui de um dos looks do dia que eu tive com ele e eu também comprei mais três itens quando eu fui na C&A comprar ele o primeiro deles é um cinto fininho vermelho eu sempre tive um pouco de medo de alguns itens de roupa vermelho e eu ando me aventurando mais e gostando mais dessa cor e eu queria muito um cinto porque em alguns momentos eu já tive um outfit e eu pensei nossa, isso ficaria muito bom com cinto vermelho e eu não tinha um cinto vermelho e eu não achava um como eu queria eu preferia que ele não tivesse acabamento de verniz mas ele tinha a grossura certa e ele foi baratinho tipo 16 reais então me joguei eu achei meio inesperado eu gostar da C&A porque normalmente a forma da C&A muitas vezes não dá certo pra mim porque eles tem uma forma muito grande no pé e as vezes o pp deles é muito pequeno pra mim compensação eu amei essa lagging que eu comprei lá eu já usei tipo três vezes ela e vocês vão ver que eu ando com menos medo de itens em preto eu sempre nos últimos anos eu evitava muito utilizar preto porque eu utilizei muito preto quando eu era mais nova e adolescente querendo me encaixar então eu tinha um certo preconceito com a cor e por mais que agora eu use preto com tipo rosa, unicórnios amor, paixão e tipo açúcar e confeito e chantilly em cima eu tô me sentindo um pouco mais à vontade também com a cor desde que eu pintei o meu cabelo porque eu sinto que o meu cabelo contrabalanceia por assim dizer o preto apesar de não ser nem de longe a minha cor favorita e não ser alguma coisa que eu busco todo dia eu ando usando bem mais e eu gosto muito de leggings mais grossas principalmente no frio porque eu gosto de usar botas e eu gosto muito eu acho que o meu lado escorpiano e o meu lado eu gosto de metal falando que gosta muito de leggings que imitam couro então isso daqui não é couro de verdade tá gente? de poliéster mas ela tem esse recorte e eu comprei ela porque me lembrou um pouco Soldado Invernal que como se você me segue você sabe que meu abril foi Soldado Invernal no filme do Capitão América então ela tem esses painéis fica muito bonito mesmo no corpo e desenho mas ela tem misturado com a malha mesmo então a parte de trás é inteira de malha e essa calça ela é super confortável ela é muito gostosa mesmo de usar ela não é extremamente quentinha essa legging e tipo eu prefiro leggings do que calças mesmo porque eu não gosto da parte do botão e do zíper então elas são muito mais fáceis e me lembram calças de moletom e isso também que eu gosto de leggings por isso e... pois é eu gosto muito eu não tenho certeza se ainda terá nas lojas mas se tiver e você gosta de leggings é uma chance e eu também comprei esse bracelete que eu também comprei por causa de Soldado Invernal porque eu quero fazer ainda um look inspirado no Soldado Invernal então eu comprei pra ter um braço com um pouquinho de prata em metal e sem contar que ele tava em promoção por 6 reais e na verdade eu acho que eu vou usar ele várias vezes porque eu gostei dele quando eu me rendi ao meu eu culpo o meu ascendente que é escorpião por muitas das vezes que eu gosto de tipo coisas em preto então é isso e daí recentemente e isso também é alguma coisa em preto eu vou largar essa sobrinha em algum lugar um segundo mesmo eu fui na Renner e eu encontrei o vestido preto perfeito então eu finalmente encontrei o meu pretinho básico e ele é este aqui novamente ele tem a aparência que ele parece de couro mas ele é de poliéster gente não é couro de animal acho que a maioria sabe que eu sou vegetariana então apesar de eu ainda ter sapatos e coisas assim de couro está no tempo que eu comi a carne e eu não tenho o problema continuar usando eles só que eu prefiro não comprar mais itens de couro hoje em dia para minha vida então tem isso mas enfim é um vestido de courino e ele tem aqui essas ranhuras e ele desenha muito bem o corpo e ele é um rodado godê e ele é com um zíper aqui atrás então ele é bem fechadinho então bem esse vestido apesar dele ter esse tecido que é mais pesado alguma coisa assim mais rocker o que acontece eu acho que ele tem um corte tão feminino e ele tem um corte tão romântico e ele não é muito decotado nem etc então ele parece que é a mescla perfeita entre o meu lado mais fofura e o meu lado que gosta de metal e coisas assim então eu achei que esse vestido era a tese perfeita de muitas coisas em mim então eu gostei muito dele e eu já utilizei ele então de novo eu vou postar a foto aqui só usei ele uma vez por enquanto que eu usei numa festa num evento da Natura e quando eu comprei ele eu também comprei um item que na verdade tá num cabide com outro item mas eu vou mostrar aqui mesmo que é este casaco aqui também da Renner e esse casaco é um pia coat ou seja ele tem duas fileiras de botões aqui os botões fechadinho aqui então ele é um casaco com um pouco de uma influência militar esse casaco aqui foi R$170 e ele é super quente super gostoso super qualidade eu acho que foi tipo assim a minha compra de inverno eu comprei ele porque eu tava sentindo que eu tenho alguns outros casacos mas nem eu tinha casacos nude claros eu tenho um trend coat e eu tenho um outro casaquinho e eu tenho um casaco escuras um marinho estampado de inverno e eu andava sentindo muita falta de um casaco clarinho e eu também tenho um casaco de inverno que é rosa pessego mesmo super mega quente porque ele é japonês eu andava sentindo falta de um casaco que fosse clarinho eu não queria que fosse branco e esse tom de rosinha aqui é perfeito pra ser um neutro no meu armário então desde que eu comprei ele eu usei todos os dias que eu saí todos também tem uma coisa ele não é muito comprido ele não chega nos meus joelhos ele chega mais ou menos no final do meu dedão na verdade acho que na verdade na primeira falange aqui do meu dedo indicador isso quer dizer que ele fica também perfeito pra quando eu quero usar por exemplo leggings ou vestidos mini e saias mini então ele acaba caindo muito melhor por isso quando eu comprei esses dois na Renner eu também comprei duas peças de meia essa daqui é uma dica que eu tenho que dar se você tá numa região fria ou se você é friorenta isso daqui é uma legging só 25 reais e ela é de pelúcia aqui dentro então ela é como se fosse um moletom então você pode usar ela como se fosse uma meia calça ela é super grossa não use como uma legging como eu usaria por exemplo aquela lá com os recortes de couro de corino de couro falso essa daqui não é uma que você pode usar como calça gente isso daqui é uma legging pra você usar por baixo de vestidos e saias não é pra você usar isso daqui como calça pelo amor de São Jesus Cristo mas ela é tão quentinha e tão gostosa e tipo se você gosta de vestidos você sabe que você precisa de meias calças pra gostosas e quentes pra sobreviver no inverno e essa aqui é maravilhosa tinha ela em cinza também eu comprei marrom porque a minha bota que eu vivo eu tô dentro dela o tempo inteiro no inverno ela é marrom então comprei ela em marrom também tinha cinza e preta comprei uma outra meia calça porque eu percebi que uma das minhas marrons estava rasgada já ela sobreviveu a dois invernos e essa daqui é da Trifil e ela tem eu não sei se dá pra ver aqui dá pra ver ela tem aqui como se fosse a textura de tricô o que é muito bonito e acaba dando uma textura interessante nas pernas como eu disse essa aqui é fio 70 então é pra quando não está tão frio e depois eu tenho um item aqui esse daqui é um vestido dos vestidos dessa coleção antiga que eu mais gostei e ele não tinha mais no store então eu encontrei numa loja multimarca chamada Doce Vida e eles tem inclusive loja online então eu vou linkar lá embaixo mas é aqui de São Paulo isso daqui é o Constelações o meu é nesse tom de bordô que combina com o meu cabelo e ele é um tecido muito gostoso mesmo ele é de cetim e ele tem esses painéis de tule aqui na frente e aqui atrás então é uma transparência velada é uma coisa muito linda muito lindo mesmo ele é maravilhoso eu ainda não usei ele mas estou doida pra usar porque obviamente Mariana como eu disse foi meio que se extrapolou esse mês eu comprei dois itens teve eu gosto muito de moda urbana japonesa como acho que a maioria de vocês sabem e teve um bazar de moda urbana japonesa aberto pra nossa comunidade pro nosso grupo onde as pessoas podiam vender alguma coisa que não serviu nelas ou que enfim várias coisas assim eu acabei comprando dois itens na ocasião os dois são de um estilo chamado Guiaro mas que você não tem que usar só no estilo Guiaro é um subestilo que tem muito um estilo que tem muitos subestilos mesmo e eu vou acabar adaptando as peças pro meu estilo mesmo e essa aqui a primeira é uma mini saia de uma marca chamada Encrouge então isso daqui é uma peça japonesa e eu comprei de uma amiga minha que tipo nunca tinha usado e é muito bonito esse laço sai então na verdade eu estou guardando ela sem laço e ela tem uma renda muito bonita e ela é um tom de caramelo mais marrom e ela é muito linda e eu amo caramelo e como eu disse eu ando com menos preconceito com o preto então tem isso e a outra na verdade é a blusa que eu utilizei no meu Get Ready With Me de outono também da Encrouge então aqui está ela é uma camisa linda com uma renda super fofinha e ela é um tom de pesseguinho que na verdade é praticamente a versão camisa um pouco mais clara do meu casaco opa quase caindo aqui então foram essas as minhas compras do mês eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu sei que não gostam de fazer esses tipos de vídeos e é porque eu também fico um pouquinho nervosa pensando meu Deus as pessoas vão achar que é pra me mostrar mas não é só porque vocês gostam desse tipo de vídeos e eu gosto dessas coisas então é isso se vocês quiserem me contar o que vocês mais gostaram que vocês adquiriram de novo esse mês eu vou adorar saber e se você gostou do vídeo não esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal e dê um joinha também se você por acaso gosta desses vídeos e quer que eu faça nos próximos meses então é isso muito obrigada por assistirem por tudo e eu espero que vocês tenham um dia mágico tchau special effects é a marca que eu gosto pro meu cabelo como foi eu vou largar essa subzinha em algum lugar um segundo woo Tchau, tchau.